Jornal 87 Estamos de volta por aqui no Jornal da 87, são 11 horas e 14 e agora a gente vai bater um papo por telefone com o advogado trabalhista Márcio Coelho, que dirige o escritório Márcio Coelho Sociedade de Advogados. Entrevista muito interessante sobre as novas regras de aposentadoria, né? Muita gente, com certeza, esperando para ouvir, esperando as dicas aí do Dr. Márcio sobre esse assunto, que é um assunto muito interessante. Dr. Márcio, bom dia, prazer estar falando com o senhor a primeira vez aqui, que seja a primeira de muitas e para falar sobre um assunto muito interessante, que são essas novas regras da aposentadoria, né, doutor? Bom dia. Bom dia, bom dia, Cleber, bom dia aos ouvintes da Rádio Guariba, é um prazer falar com vocês. E nós estamos aqui para orientar e esclarecer sobre as novas regras de aposentadoria e, afinal, gera muitas dúvidas entre a população. E estamos aqui para esclarecer. Certo. Então, pode começar a falar pra gente, doutor, quais são essas novas regras, quem está pensando em se aposentar, já está quase na hora de se aposentar, como é que deve proceder e tudo mais. Tá bom. Vamos lá, então. A partir de 2019, houve a reforma da Previdência, como todo mundo sabe. Na verdade, agora, existem três modalidades de aposentadoria fundada em contribuição, tá? Essas modalidades são as seguintes. A aposentadoria por idade, ela continua. A pessoa deverá ter 15 anos de contribuição, se homem ou mulher, e é deferida a mulher a partir dos 63 anos de idade e o homem com 65 anos de idade. 65 anos de idade. Portanto, precisa ser uma combinação de contribuição, uma contribuição mínima de 15 anos, e a idade para a mulher, 62, e para o homem, 65 anos de idade. Temos também a aposentadoria por pontos, isto é, somando-se o tempo de contribuição e a idade, seja então concedida a aposentadoria em função destes pontos. Esse ano são necessários 90 pontos para a mulher e 100 pontos para o homem. O sistema de pontos será aplicado somente para aqueles que tenham completado 30 anos de contribuição se mulher e 35 anos se homem. Vamos trocar em miúdos. A pessoa vai ter que ter 30 anos de contribuição a mulher, somar a sua idade e totalizar, para esse ano, um mínimo de 90 pontos. Para o homem, deverá ter um mínimo de 35 anos de contribuição e somar 100 pontos para o homem. Então, é uma mistura entre idade e contribuição. Temos também uma outra modalidade de aposentadoria, que é a aposentadoria com pedágio. O que é, o que vem a ser esse pedágio? O pedágio pode ser de 50% ou de 100%. Vamos explicar o que é o pedágio de 50%. Quem estava há dois anos ou menos para se aposentar por tempo de contribuição pelo sistema antigo, e aí ocorreu a reforma da Previdência, deverá pagar um acréscimo de 50% das contribuições restantes. Vamos supor que a pessoa, em 2019, faltava dois anos para ela se aposentar por tempo de contribuição. Então, deverá pagar essa pessoa um acréscimo de 50%. Se tivesse faltando dois anos, ele vai ter que pagar três anos. Entendeu? Temos também a aposentadoria com pedágio de 100%. Para aqueles que, na data da reforma da Previdência, contavam com 57 anos de idade, ser mulher ou 60, ser homem, deverão contribuir com o dono das contribuições que faltavam para se aposentarem. Essas regras são bastante complexas. É preciso, eu oriento as pessoas a entrarem no site do meu INSS para melhor esclarecer essas dúvidas, que devem ter muitas, ou então consultar um advogado especializado na área. Fico à disposição daqueles que quiserem uma orientação melhor, um detalhe melhor, sobre essas modalidades de aposentadoria, que eu estarei aqui à disposição. Tá certo, doutor. Eu agradeço o senhor pela participação aí, informações muito importantes, e que seja a primeira participação de muitas aqui com outros assuntos interessantes, tá bom, doutor Márcio? Muito obrigado, até a próxima, Cléber. Até, um abraço. Doutor Márcio falando com a gente aí sobre as mudanças, né, para quem vai se aposentar. São 11 horas e 30 agora, vou fazer um intervalo rápido aqui, a gente já volta com mais informações e notícias. Esse é o Jornal 87. Você está ouvindo o Jornal 87. O Jornal 87.